Olá, amigos do nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos resolver essa integral indefinida utilizando a regra da substituição, tudo bem? Bom, a substituição que faremos é da forma u igual a x mais 1, tudo bem? Ok, calculando a derivada desse u, a gente tem em função de x, a gente tem du igual a dx, porque é 1 vezes dx, que é dx. E a gente também vai escrever de uma outra forma, utilizando essa coisa inicial aqui, mas nós vamos fazer a substituição x igual a u menos 1, tá bom? Então, nós vamos utilizar esses três pontos para resolver aqui a nossa integral. Então, eu vou chamar isso aqui de i, que é a minha integral, e eu tenho aqui que i é igual ao quê? Bom, x virou 1 menos 1, perdão, u menos 1, né? O contrário, eu falei o contrário, né? u menos 1. Embaixo, a gente tem u, e dx virou du. Portanto, a gente tem que resolver essa integral, mas o que é diferente de resolver essa ou aquela? Bom, resolver essa é mais fácil, porque o u está sozinho no denominador. Então, a gente pode igualar da seguinte forma. u sobre u du, menos a integral de 1 sobre u du, tá bom? Até aqui tudo certo, né? Bom, aqui cancela, fica 1. Então, aqui a gente vai ter que resultado nós temos para essa integral. Nós temos a integral de 1, é a mesma coisa que u. E aqui a gente tem 1 sobre u, a integral de 1 sobre u, é o ln de u, e aqui a gente acrescenta a constante k. Mas o u é x mais 1, para deixar na forma original, né? Então, a gente vai substituir x mais 1, menos ln de x mais 1, mais a constante k. Então, este é o resultado da nossa integral inicial, tudo bem? Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Curtam o vídeo, façam a inscrição no canal e até a próxima.